E agora, em um minutinho, você vai acompanhar as informações de alguns locais alagados, famílias perdendo praticamente tudo, e em outros, a seca vem sendo uma das mais rigorosas dos últimos tempos. Esse é um dos temas que, inclusive, você acompanha agora, em um minutinho, no giro de notícias do JN23. A primeira-ministra britânica, Liz Cruz, anunciou sua renúncia hoje, depois de seis semanas no cargo, desencadeando uma nova eleição dentro do Partido Conservador, devido à crise econômica e o fracasso de seu plano no Reino Unido. Uma nova votação interna ocorrerá até a próxima semana para substituí-la. O processo de escolha de truas pelo partido no poder levou dois meses após a saída de Boris Johnson. Os líderes europeus iniciaram uma cúpula hoje em Bruxelas, sobrenome e pressão, para preservar a unidade do bloco e encontrar uma solução consensual para a crise energética gravada pela ofensiva da Rússia na Ucrânia. A comissão apresentou essa semana um plano para enfrentar a crise energética com uma proposta de reforma do mercado do gás e a promoção de compras conjuntas para a reposição de reservas. O estado do Amazonas está vivendo uma forte seca. A precipitação foi anormalmente baixa em agosto e setembro, deixando pelas contas da Defesa Civil Brasileira 34 municípios da região em alerta. Os barcos que outrora flutuavam no rio Amazonas estão agora em terra sem terem saído do lugar. O desflorestamento da Amazônia e o aumento dos níveis de dióxido de carbono emitido para a atmosfera nos últimos anos estão de acordo com cientistas na origem desta cerca.